E aí Marquinhos Sombra Brasileiro, é possível jogar de Brandade sem usar Spellcard? Mas é caro meu claro! Mas como isso é possível se você não vai utilizar Brandade Fusion? E quem diz pra fazer fusão, precisa da Brandade Fusion! Fala galerinha, tudo na paz! Eu sou o Marquinhos Shadow, o evento anti-spell já chegou aqui no Yu-Gi-Oh! Duelo de Mestres! E é claro que eu não podia deixar de trazer aqui a minha versão de Albars Brandade Despia! Sem as Spells, sem Brandade Fusion! Porque sim, é possível utilizar as fusões de Albars sem a Brandade Fusion! Saiu como? Bom, antes deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e amigas Pra aí saber como está funcionando o deck de Albars Brandade sem as Spell! Bom, direto aqui ao assunto, pra quem aí conhece o efeito do Albars Ele aí, quando ele não ama o Special, você descarta uma carta e faz uma Super Poly no oponente Simples assim! Por isso vamos abusar e abusar do seu efeito! Bom, nessa build aqui que eu utilizei, é... Utilizei mais o Albars junto com os Dogma do que Despia Porque Despia meio que não tem muita função sem as Spells Porque ainda não chegou a Trap lá, a Brandade Brushman Que faz aí fusão, é... Fusão, né? Envocando o bicho do cemitério, dando Super Poly no oponente Por isso aqui nessa versão, vamos utilizar aí mais um Albars Eu utilizei aqui três Albars com um Alubar apenas Porque o Albars é o nosso principal Os dois dessa são o Alubar, dois Trajet e um Drama Eles são Bricks, eu não utilizei eles O Alubar só uma vez apenas, mas fora isso quase nenhuma vez E estamos utilizando aqui basicamente toda a engine de Dogma Ou os melhores, né? Três da Ecclesia, dois aqui do Tel Pra quem não sabe, se tem um monstro que foi invocado do Extra Deck Ele entra por Special E ele pode tirar 600 pontos de ataque de um monstro que foi Special do Extra E ele ganha 600 pontos de ataque até o final do turno Ok, a Flor de Lis Eu só estou utilizando um porque eu só tenho um Máximo, não utilizei muitas vezes Aqui o Achean, ele é muito bom Porque ao contrário aqui do Flor de Lis Que quando ele ataca, todos os Dogma ganham 500 Ao contrário aqui, quando o oponente declara no ataque Todos os seus Dogma ganham 500 E pra você que pensa aqui que o Albars é apenas Goin Second Porque eu estou utilizando aqui as três Virtuosa Ajuda aqui também com a Iris Pra poder dar Special com a Virtuosa E também estamos utilizando aqui Kaiju Um apenas aqui do Kaiju de Trevas e um de Luz Então qual é a estratégia? Normal soma o Albars Ou você utiliza aqui a Virtuosa, né? Se estiver aí no segundo Faz o Albion Ou faz o Lobelion Super Polio Ou até mesmo você consegue fazer o Mioge de logo de cara E se você estiver aí no primeiro Essa build funciona aí no primeiro também Porque temos uma cartinha aqui bem, mas bem interessante Que é essa trepa aqui O Encontro Dogmática Você vai Special invocar um Albars Ou um Dogma da mão ou do cemitério Ou adicionar um Albars do Dogma do cemitério pra sua mão Ou seja Você acerta essa carta Ativa ela no túnel do oponente E invoca o Albars na mão ou do cemitério Bum! Super Polio no oponente Simples assim E por essa ser um Dogma Ela é buscável pela Eclésia Isso é bem interessante No caso estamos utilizando aqui também a Luz, né? Que ela pode substituir a Albars Ou seja, estamos utilizando aqui basicamente quatro Albars Maxi não tem por que não utilizar Miho Force é muito bom Ganhei muitos jogos com ela Então utilizando aqui Esquismo com o Beast Poderia utilizar aqui a Ariel, né? Mas não sei o que estou na cabeça de colocar o Beast Mas eu vou colocar aqui a Ariel no lugar Porque temos aqui a Push e o Maximus Que pode jogar aqui, né? A Picalone pra buscar Esquismo Ou buscar até mesmo aqui o Beast pra você comprar uma carta Não mais é isso E também temos aqui essa Trap, né? Que vai invocar uma fusão no seu cemitério Se uma fusão foi enviada pro cemitério nesse turno Então você consegue fazer vários plus com essa carta Porque você pode enviar uma fusão com o Miho Jade Ou até mesmo aqui com a Punch Man Ou até mesmo aqui com o Maximus Então essa carta acaba sendo bem boa E também dois Titanicard Porque além de invocar o Albars na Super Poli Invocar também os Dogma E fazer vários plus de jogadas aqui, né? Com a... A Eclésia Bom, resumindo a decklist É basicamente isso É... Tanto indo bom primeiro E quanto indo segundo Ela é boa Mas indo segundo Não É indo segundo É melhor ainda Indo primeiro Você consegue fazer muito plus de jogada Fique aí com alguns replays Vão deixando like Se inscrevendo no canal E compartilhando ali com seus amigos E eu sou o Machedo Nos vemos na próxima Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.